A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave fixe. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Gordon Lindsay A oração que transporta mortes Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22 está escrito Jesus, porém, respondendo, lhes disse Em verdade eu vos digo que, se tiveres fé e não duvidades, não só fareis o que foi feito para a figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Poder para transportar montanhas foi o que Jesus declarou. Sua promessa inclui não somente isso, mas também todas as coisas. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Parece bom demais para ser verdade, porém, é um fato. Talvez você carregue um pesado fardo, provavelmente uma enfermidade grave tenha atingido sua vida ou de algum membro da sua família, ou quem sabe, esteja enfrentando um embaraçoso problema financeiro. Qualquer que seja a sua necessidade, o meio para resolvê-la está ao seu alcance. Caso esteja acamado, um poder aguarda-o para libertá-lo de toda a doença. Poder para transportar montanhas, sim. Contudo, é preciso aprender a liberá-lo. Apenas desejar que a situação melhore não produz resultado. Positivamente, você já chegou a essa conclusão. Todavia, se orar da maneira certa, com base naquilo que Jesus disse, e tudo o quanto pedires em meu nome, eu o farei, João capítulo 14, versículos 13, receberá a resposta. Um dos fatores que mais levam uma pessoa a perder a fé é supor que seus clamores não são atendidos porque Deus não deseja respondê-los. Na verdade, às vezes, alguns fazem pedidos em desacordo com o propósito do Senhor. No entanto, outras petições estão em harmonia com a vontade do Pai. O Altíssimo almeja que os doentes sejam curados. Nós obtenhamos vitórias sobre a opressão e o medo. Supramos nossas necessidades. Prosperemos e venhamos a usufruir a saúde, assim como vai bem a vossa alma. Terceira epístola de João, versículo 2. Orar não deve ser um recurso extremo ao qual alguém recorre apenas em uma emergência. As orações devem fazer parte integrante da nossa vida no dia a dia. Todas elas irão se converter em uma sequência de sinais e maravilhas quando aprendemos o segredo da intercessão. Notem as poderosas respostas que as orações dos homens da Bíblia alcançaram. Quando Abraão, em idade avançada, desejou ter um filho com Sara, sua esposa, o Senhor operou nela o milagre, abrindo-lhes a madre. E ela pôde conceber um varão. Jacó, neto de Abraão, que antes foi um aventureiro comum, depois, se tornando príncipe de Deus, lutou com ele uma madrugada inteira em oração, enquanto Exaú, seu irmão, contra ele marchava com o exército, buscando vigança. Gênesis capítulo 32, versículo 6 ao 7. No entanto, Jacó obteve a vitória, conforme mostra o registro bíblico. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Gideão excitou em realizar uma tarefa enviada a ele por Deus. Ele queria ter certeza absoluta de que estava fazendo a vontade de Deus. Ele pediu ao Senhor que lhes mostrasse sua vontade de forma clara e precisa para não haver dúvidas. Naquela noite, sua lã estava molhada e o chão seco. Na noite seguinte, o chão estava molhado e a lã seca. A oração dele foi respondida. E com o conhecimento da vontade de Deus, ele foi adiante e obteve vitória. Resultando na libertação de sua nação de um opressor cruel, como está escrito em Juízes capítulo 6, versículos 36 ao 40. Sansão havia conquistado uma grande vitória sobre os filisteus, porém, mais tarde, pereceu de sede. Ele clamou pelo Senhor Deus, o qual deu água da rocha na mandíbula que Sansão havia usado na batalha. Gênesis capítulo 15, versículos 18 ao 19. Salomão serviu o rei do maior império da terra, mas reconheceu que seus conhecimentos eram como conhecimento de uma criança. Ele orou, rogando a Deus que lhes proporcionasse a sabedoria necessária para desenvolver a grande responsabilidade que tinha. E o autismo o transformou no homem mais sábio de sua geração. Os assírios investiram contra Jerusalém com poderosas forças, vitoriosas em todas as campanhas anteriores. Os recursos de que Ezequias dispunha não podiam medir-se com o tamanho exército. Porém, ele orou e o anjo da morte feriu as hostes invasoras. Pela manhã, 185 mil homens jaziam mortos, segundo o rei capítulo 19, versículos 15 ao 35. Pouco depois, Ezequias caiu doente, ficando à beira da morte. Pela ordem natural dos acontecimentos, não havia esperança de recuperação para ele. Entretanto, virando o rosto para a parede, Ezequias suplicou a Deus. O resultado foi que mais 15 anos de vida foram-lhes acrescentados, segundo o rei capítulo 20, versículos 6. Jabes, sentindo-se aflito por causa da iniquidade dos seus dias, clamou a Deus. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículos 10, parte B. E o Altíssimo lhes concedeu o que tinha pedido. Jonas, o voluntarioso, foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Depois de o profeta arrependesse de sua desobediência, o Senhor fez o peixe vomitá-lo na terra seca, e sua vida foi preservada. Jonas, capítulo 2. Elias orou pelo filho da viúva, que estava morto. Até então, em ocasião alguma, havia sido restituída a vida a uma pessoa. Em toda a história, não existia uma ocorrência de ressurreição. Todavia, a oração de Elias fez retroceder o tempo. Os olhos do menino se abriram, e ele retornou ao mundo. 1º Reis, capítulo 17, versículos 20 ao 23. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, reduzida para as cinzas desde os dias da invasão de Nabucodonosor. O fiel profeta viveu para ver o rei Ciro publicar um decreto, permitindo aos judeus voltar e reconstruir a cidade. Daniel, capítulo 9. Abacuque orou, pedindo o reavivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, no meio dos anos, a notifica. Na ira, te lembra da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A oração dele foi atendida sob a forma do maior e último reavivamento ocorrido na história do reino de Judá, segundo Reis, capítulo 23, versículos 21 ao 25. Pedro foi lançado na prisão, e foram expedidas ordens para ele ser executado. Porém, a igreja orou sem cessar pela libertação dele. Então, o anjo do Senhor visitou o cárcere e conduziu-o a um lugar seguro. Atos, capítulo 2, versículos 5 ao 11. O pai sempre responde a quem pede com fé. A lei de receber é positiva e certa. Disse Jesus, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate se abre. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. O que isto significa? Quer dizer que há um poder invisível ao nosso redor, capaz de solucionar qualquer problema. Um tipo de autoridade superior, pronto, a antecipar-se a todas as necessidades e a suprir tudo quanto alguém precise. Supremacia tão grandiosa a ponto de transportar montanhas. Isso parece bom demais para ser verdade? Acredite, é possível conseguir tais respostas para a oração. Basta dedicar tempo e aprender o segredo delas. Nas próximas palestras, nós vamos falar sobre os segredos para você ter uma vida de oração vitoriosa. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pessoal, você que está acompanhando o nosso canal, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe vocês ricamente. Se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe pelo menos com 10 pessoas. Se esta mensagem tem tocado no seu coração, tem falado com você, compartilhe pelo menos com 10 pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aí o seu like e dê o seu testemunho. Que Deus te abençoe. Sucesso na sua caminhada.